Noite de quinta-feira, dia 28, aconteceu aí a primeira noite de festa da Expo Norte e aquelas pessoas que vieram participar e que não tinham tomado a vacina estaria possibilitado de adentrar no recinto estava aqui ó, em frente ao parque de exposições na entrada o busão da vacinação proporcionando vacinar aquelas pessoas que ainda não estavam imunizadas para poder então participar dessa noite de abertura da Expo Norte Perfeitamente, aproveitei a oportunidade, já está no meu prazo de tomar a segunda dose que é a dose AstraZeneca e aproveitei, sabia que o busão estava por aqui e falei, então vai ser lá mesmo hoje então acabei de tomar a vacina e assim, já tem festa, mas os cuidados precisam ser tomados uso de máscara, álcool em gel, proteger um pouco o distanciamento cuidar do máximo porque realmente tem essa proteção dessa enfermidade e dessa pandemia aí Hoje nosso objetivo é estar vacinando aquelas pessoas que não têm nenhuma dose da vacina do Covid para assim conseguir estar participando da festa onde foi solicitado pela organização e por todos responsáveis para estar com pelo menos a primeira dose Vocês esperavam que as pessoas iam procurar para poder tomar a vacina? Sim, nós estamos aguardando as pessoas e também estamos indo até ela De forma que vocês estão, o busão proporciona então a elevar o número de pessoas vacinadas Exatamente, a gente tem todos os dias o busão tem participado nós estamos na rua de terça a sexta-feira e cada dia num bairro para estar atendendo aquela população Obrigado! 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 Obrigado!